Muito bem, são 11 horas e 21 minutos na capital amazonense, quero desejar um bom dia para você que está chegando agora, este é o programa da comunidade, a sua participação é importante, participação inclusive, aliás, estou com saudade de falar com o seu Carlinhos, mostra ele ali para mim rapidinho o Sidomir. As imagens são de Sidomir Matos e de seu Carlinhos, seu Carlinhos que ontem estava num ônibus e foi ali assediado pelas fãs do Beijo Bodózinho e seu Carlinhos você tem que cumprir o que o senhor promete rapaz, mande o Beijo Bodózinho para quem estava com o senhor no coletivo lá no Rumo da Redenção, bom dia. Bom dia Amaral, bom dia Márcia, bom dia a você que está nesse momento assistindo o programa que começou com todo o vapor, o Amaral parece que aquele café tinha alguma coisa, porque hoje meu irmão ele está agitado, acelerado meu irmão, não é o Amaral de sempre não, mas hoje, mas é assim mesmo, o programa é esse, foi feito para você para mostrar aquilo que nós fazemos de melhor, o Sidomir e o Amaral. Seu Carlinhos, é interessante o senhor falar, o senhor disse que eu estou meio aqui, meio agitado, meio acelerado, eu queria saber como é que é um Beijo Bodózinho acelerado para aquele pessoal que encontrou o senhor lá no ônibus indo para a Redenção. Pois é, vou mandar um Beijo Bodózinho para uma senhora que bateu no meu ombro e disse, você é aquele que dá um Beijo Bodó? Eu disse, senhor, então manda um Beijo Bodó para minha filha Sara, que mora lá no Iléia na Rua 14, então lá vai um Beijo Bodó para a Sara. Um acelerado agora, um acelerado agora, mais acelerado, vai. Prepara aí, Carlinhos, prepara aí, Carlinhos, um acelerado. Acelerou, foi tudo. Obrigado, senhor Carlinhos. Marcelo Asmar, gostou, Marcelo Asmar, desse Beijo Bodózinho acelerado? Como seria um Beijo Peixinho Coração Explode acelerado para o diretor Ivan Nascimento? Está desincronizado isso. A gente vai sincronizar o Beijinho. É porque está acelerado e ele só tem a versão slow motion lá dentro, entendeu? A gente vai ter, Marcinha. Vamos fazer o seguinte, vamos sincronizar e daqui a pouco a gente tenta de novo. Pode ser? Beleza, está ótimo. 11 horas, 23 minutos. Você que é rubro negro, meu amigo, se prepare porque a fila está grande. Vem dar imagens ao vivo aí, diretor. Imagens do entorno ali da Arena da Amazônia, Arena Amadeu Teixeira. Olha o tamanho da fila, sol intenso e olha a quantidade de gente que já está ali esperançosa em conseguir um ingresso. Daqui a pouco nós vamos falar ao vivo de lá, trazer as principais informações para você que é torcedor e que quer se arriscar a conseguir um dos ingressos para assistir o Flamengo contra o Vitória da Bahia na Arena da Amazônia que promete, mais uma vez, ser lotada pela torcida amazonense que muito gosta do rubro negro carioca 11h24. Deixa eu falar uma coisa para você. O assunto agora é comunidade. E quando a falha na prestação de serviços públicos acontece, ela desencadeia uma série de outros problemas. Problemas esses que precisam ser resolvidos. Do contrário, eles vão se agravando cada dia a mais e depois ficam muito, mas muito difícil de corrigir. O que você vai ver agora é um exemplo disso que eu falei. A Tatiana Sobreira vai mostrar que em uma das comunidades, aqui da zona sul da capital, esses problemas precisam ser corrigidos. E a população está cobrando. 11h24, destaque de comunidade que você acompanha na tela. Márcia Amaral, a dificuldade para quem mora aqui, bairro Aleixo, bairro Adrianópolis, São Benedito aqui, não somente aqui na rua, que de santo eles estão esperando até agora. A denunciante, dona Marianete. Dona Marianete, o lixo da sua casa, a senhora teve que tirar, colocava dentro de casa para o cachorro não destruir. Não destruí, não coloquei mais para fora, né? Porque eu vou deixar aí, dia e noite, para os cachorros rasgarem, fazer imundir-se na rua. Ficar lá, coloca dentro de um saco, de outro, todos já colocaram dentro de um saco, do outro para... Eu vou jogar onde? Eu não vou sair daqui da minha casa e jogar lixo lá na praça, porque também não é o correto, né? E a nossa situação fica assim, difícil, porque aqui a gente não tem onde colocar. E tem um igarapé aqui embaixo também que está prejudicado. Eu não vou pegar meu lixo e jogar lá dentro do igarapé como os outros moradores fazem, porque isso aí eu acho errado, vai chegar o inverno, vai prejudicar muitas pessoas como já tem prejudicado, né? O que é que vocês esperam, então, do poder público? Olha, pelo menos amenizar essa situação que nós estamos vivendo aqui no meio das moscas, rato, barato e tudo. Porque não está certo, porque eu pago meu imposto, eu pago água, pago luz, até uma caixa de fósforo que eu compro no mercadinho ali, eu pago imposto. Então, eu acho que não está certo, né? Porque a gente é pobre, mas não precisa ficar morando na imundície, não. Imundície não é sinal de ninguém, né, dona Maria? Outra também que só fica, a senhora teve até que pagar 10 contos para pegar o lixo e tirar, né? Teve, teve. Pagar para tirar o lixo. Ali não querem mais. Então, pronto, onde que vai jogar? Nós vamos fazer o Igarapé. É o jeito. É uma podridão, aqui não está dando certo mais não. É carro, é cachorro, meu Deus do céu. Tem que fazer um jeito de fazer alguma coisa. Tem. Não está dando mais, mano. Maral e Márcia, a gente vai descer ali, na beira do Igarapé, do Hip Hop, para ver também como é que está a situação dos moradores ali. Você imagina, se na rua que tem acesso a desse jeito, imagina o acúmulo de lixo de quem mora lá. Vamos lá. A gente volta já. Bem, olha só as imagens. Eu quero comentar isso aqui porque é algo que me chama bastante atenção. Mas antes de comentar, eu quero agradecer à equipe da Seminf, que ontem, logo depois que nós conversamos ao vivo com o subsecretário de obras, mandou a equipe lá para a rua, onde a Tatiana Sobreira estava ao vivo, para resolver, para começar a resolver os problemas. É isso que a população quer. Não é que a gente queira isso, não. Entendeu? Não é só uma vontade nossa. Não é só uma vontade nossa. Isso é uma vontade geral de que a obra que começa, termine. De que a obra que tem início para levar uma vida melhor, para levar uma condição de infraestrutura melhor, termine. E parece que era o que estava faltando, era a informação. E a informação chegou até o secretário e prontamente o problema começou a ser resolvido. E agora a gente tem aqui outro problema, que diz respeito a uma outra secretaria, que é a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, a Semusp. Observe bem. Pelas imagens, não tem coleta regular. O caminhão não entra, o caminhão não passa, não existe coleta. E aí a gente fica se perguntando, qual é o problema? É uma área central de Manaus, uma área que permite, que tem um cronograma e que permite a coleta regular. Onde está a falha? A produção já sabe o que tem que fazer, né, Ingrid? Vamos entrar em contato ainda nesta edição com a Semusp e saber o que está acontecendo para que enormes quantidades de lixo continuem acumuladas. assim, olha, isso aqui não é ornamentação de Natal, não, telespectador. Isso aqui é um absurdo completo. O morador vai pendurando a sacola aqui na grade para evitar que o cachorro chegue lá e rasgue o lixo e parte desse resíduo vá parar no bueiro, que o bueiro entupa e que nesse inverno a rua dele é lag. É um problema sério causado pela ausência de coleta de lixo. Não bastasse isso, os moradores acabaram fazendo na praça pública próxima à rua uma lixeira viciada e parece que tem incentivo da Semusp para que um local público deveria servir para os moradores se divertirem ali com a própria família, com a criançada e conviver. Aí o local vira uma lixeira viciada em plena praça. Olha só, está aqui os banquinhos, está aqui as árvores, tudo bonitinho, mas tem uma lixeira no meio e não tem condições. Isso aqui é aquilo que eu disse no início antes de chamar a Tatiana Sobreira. Está aqui, olha. É o resultado de uma falha na prestação de um serviço público. E olha só como essa falha é danosa. Não teve a coleta de lixo. A ausência da coleta de lixo faz se proliferar um problema enorme na capital amazonense que é a lixeira viciada. Está aqui. Lixeira viciada é resultado da falta de coleta. Queria saber o que pode ser feito pela Semusp para resolver o problema apesar de já saber o que pode ser feito. Sabe o que pode ser feito? Vou dizer para você. é ir lá e recolher o lixo. 11h29, Márcia Lasmar. Amaral, toda vez que a gente fala aqui de comunidade, toda vez que a gente mostra essas denúncias das pessoas que estão insatisfeitas com esse serviço que tem que ser prestado pelo poder público e acaba ficando assim, jogado no meio da sarjeta, a gente sabe que as pessoas se manifestam e querem conversar com a gente. A gente tem um telespectador do programa da comunidade na linha do agora para falar com a gente lá do Monte das Oliveiras. Alô? Alô? Oi. Comenta para mim um pouquinho o retorno, Ricardinho, com quem eu estou falando? Hilda. Hilda, dona Hilda mora no Monte das Oliveiras, não é dona Hilda? Márcia, acontece o seguinte, é que aqui no bairro, aliás, o bairro de Nasson mora aqui perto do shopping, então eles estão fazendo assim, o pessoal da Semórdia, o pessoal das limpezas e das coisas das estruturas da fiscalização da Semife, eles vêm, fazem o recapeamento para botar o passagem e não terminam. A minha rua, inclusive, fizeram um pedaço e outro pedaço ali para terminar. Aí eu liguei para a Correio de Ova lá de Santa Teovina e disseram que vão fortificar e até agora nada. Quer dizer, não é só a minha rua, a maioria daqui das ruas estão assim. Eles fizeram o recapeamento, não arrumaram a calçada, não fizeram o rueiro, não fizeram nada disso. O serviço ali de esgoto está todo por fazer. Tudo por fazer. Ok, fala com a nossa produção, por favor, Dona Hilda, para a gente mais uma vez tentar manter contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, porque ontem, ontem, nós conversamos com o subsecretário sobre outro problema, outra denúncia de obra inacabada, de obra que chega lá, vai, cava, joga o barro todo na rua das pessoas e não termina o serviço. E mais uma vez, mais uma denúncia aqui no programa da comunidade de recapeamento sem o sistema de drenagem, sem o sistema de esgoto, acaba com o asfalto. Amaral, é um dinheiro jogado fora. Se faz o recapeamento da rua, se coloca lá o asfalto, não faz a calçada e não faz o bueiro, vai chegar a água, vai bater no asfalto e vai acabar com tudo. Dona Hilda e moradores do Monstros Oliveira pode botar fé que a equipe do programa da comunidade vai até aí para pegar direitinho essa reclamação, mostrar aqui e cobrar da Semif. Porque a exemplo de ontem que nós reclamamos aqui de obras inacabadas, a Semif já manteve contato conosco, já disse que está providenciando lá a finalização daquela obra. E mais uma vez a gente vem reclamar, não adianta fazer recapeamento de rua sem fazer calçada e sem fazer o esgoto. É dinheiro jogado fora. E Amaral, está chovendo agora aqui, deve estar chovendo lá para as bandas do Monstros Oliveira, lá vai acumular água e o asfalto vai começar a estragar é agora, viu Amaral? 11 horas e 32 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência, tem mais telespectador na linha do programa da comunidade. Daqui a pouco eu vou continuar falando sobre a situação da coleta de lixo no Aleixo. Daqui a pouco a Tatiana Sobreira vai voltar a falar sobre esse assunto e eu vou mostrar que é possível resolver quando se tem força de vontade. Mas por enquanto eu vou falar com uma telespectadora que está à linha do programa e quer conversar com a gente, quem é que está aí com a gente, diretor? Alô, bom dia. É a Ana Carla? Sim, senhor. Oi, Ana, seja bem-vinda. Qual o teu bairro? É aqui da Zona Leste. Zona Leste da capital. Qual o motivo da sua ligação, Ana? Eu queria agradecer a vocês por ter tentado ajudar minha família a me procurar, que eu estava sofrendo muito na rua por causa de droga, larguei meus filhos, entendeu? Eu passei muita fome na rua, droga, não tinha dinheiro, passei uma semana com fome e tudo, aí eu vi numa televisão num restaurante a Márcia, a entrevista mostrando minha foto e tudo, eu chorei, a minha foto do meu espírito e tudo aquilo deu no meu coração, entendeu? Entendi, Ana. Eu só queria agradecer por tentar ajudar minha família, tá? Muito bem. Agora eu estou aqui com o meu filho, graças a Deus. Olha, Ana, Eu estou bem de saúde, eu emagreci muito na rua e tudo, entendeu? Pra gente, o melhor agradecimento é esse. A vida é a melhor que eu estou. É saber que você está bem com a sua família, saber que você retornou para a sua família, para os seus filhos, que você está vencendo mais essa etapa, vencendo mais essa etapa de uma luta muito difícil, que é essa luta contra as drogas. A gente fica muito feliz em receber a sua ligação e saber que depois que nós mostramos aqui no programa agora, você teve a oportunidade de retornar para a sua família. Que bacana, né, Marcelo Asmar? Oi, Marão. Pois não, pode falar. Agora eu que quero fazer um pedido. Eu estava sendo procurada, né? Mas agora eu que quero procurar uma pessoa, que é o meu pai, que eu não vejo ele há 22 anos. Dizem que ele mora no Coroá, em nome dele é filho. Muito bem. Vamos tentar, né? Vamos tentar, né, Ana? Tem uma foto dele, Amaral? Ela, vou pedir para que você fale fora do ar com a produção do Agora. Você pode enviar uma fotografia e quem sabe a gente não encontra. Olha que, de vez em quando, a gente dá sorte aqui e encontra como acabou acontecendo com você. São 11h34. Que legal, né, Márcia? Que legal, Amaral. São 11h34min. A gente quer dizer isso aqui. O programa da comunidade, ele está aqui, sim. Às vezes, para a gente ser chato, né, Amaral? Às vezes, para a gente insistir, insistir, insistir. Porque a gente briga, a todos nós, não só a Amaral Augusta e a Márcia, que está aqui à frente falando com você, mas a equipe, quem está por trás, o Ivan Nascimento, a Ingrid, todo mundo que trabalha para poder colocar o programa no ar e trazer uma solução para quem está aí do outro lado. A Ana Carla foi encontrada. E, Ana Carla, mantém contato, sim, com a produção, porque a gente está aqui para fazer esse serviço para a comunidade, para trazer qualidade de vida, para achar quem está desaparecido também e para tentar, de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, trazer a solução para moradores das pessoas aí que estão nesses bairros aí, sofridos e angustiados. Estamos todos aqui unidos para tentar trazer essa solução. E a gente vai tentar encontrar, sim, o pai da Ana Carla, né, Amaral? A gente achou a Ana Carla para achar o pai e a gente vai entrar nessa luta, entrar nessa briga, Amaral. 11h35, o assunto é lixo. Na tela do Agora, a comunidade sofrendo com a ausência de coleta. Observe nas imagens que, pelo visto, faz tempo que um caminhão não passa aqui. Não sei se houve falha ou se a falha já foi corrigida. Estou querendo saber. Estou querendo saber. Sabe por quê? Porque em uma rua estreita como essa, por exemplo, se tiver um carro parado, como eu vendo agora numa imagem, o caminhão não vai poder entrar. E aí entra a boa vontade do morador que tem dois, três carros. Meu amigo, você tem que arrumar um jeito de estacionar o seu carro para que o caminhão entre. Pode ser uma das causas. Não sei se é. Mas a nossa equipe já está apurando e daqui a pouco a Tatiana Sobreira vai voltar a falar sobre o assunto. Está aqui a imagem do carro. Tomou a metade da rua. Qual é o caminhão que vai entrar aqui? Não tem caminhão que entre. Essa é que é uma verdade. Tem que ter boa vontade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso novamente. Quero saber da Semusp por que houve essa falha. Pelo visto, houve uma falha, houve uma interrupção na coleta de lixo que acabou prejudicando esses moradores. E o que acaba gerando aquilo que a gente chama de lixeira viciada. E que a cidade de Manaus está cheia desse tipo de coisa. Está cheia de lixeira viciada. Se você vai no Mauazinho, você entra numa área ali de barranco, você chega, você se assusta. Porque tem uma lixeira e não são apenas duas ou três. São quatro, cinco, dez lixeiras viciadas. E isso acontece, vou dizer para você, porque existe falha na prestação do serviço de limpeza pública. A gente já falou aqui, a Câmara de Manaus já discutiu sobre a taxa do lixo. A taxa disso, a taxa daquilo. Já teve CPI para investigar. Rapaz, mas as coisas parecem que não conseguem chegar a um termo que seja bom para todos. Sempre vai existir uma falha. Queria saber do secretário Paulo Faris. Onde está a falha? Será que a empresa não consegue dar conta do recado? Se não consegue, bota outra que dê. Essa é que é a verdade. O que não pode acontecer é que a gente observe esse tipo de imagem. Uma praça pública que deveria servir à qualidade de vida da população ocupada em sua maior parte pelo lixo e pelos animais que vão ali, rasgam tudo e acabam com tudo. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre isso. São 11 horas e 37 minutos. Quero falar agora sobre uma preocupação, principalmente nesse período chuvoso que é a dengue. Você sabe que o mosquito da dengue adora aquilo que você também gosta, que é a água limpa. Água limpa e parada, principalmente, sabe? Aquela água parada que fica às vezes em uma tampinha de garrafa pet é suficiente, suficiente para que o mosquito chegue lá, tome um banho e ainda deixe os ovos. Esses ovos vão eclodir, vão gerar novos mosquitos que podem transmitir a dengue e agora, meu amigo, a tal da febre chikungunya. Essa é uma febre pior do que a dengue porque os sintomas são mais severos. As dores no corpo que você já sentiu quando teve dengue, por exemplo, são potencializadas, são complicadíssimas. E o resultado é que a gente precisa ficar mais alerta ainda porque a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou o segundo caso de febre chikungunya em Manaus. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do Agora é a repórter Maritana Santos. Olá, Amaral. Olha, dessa vez, a paciente é brasileira, mas residente na Guiana e esteve visitando a capital amazonense este mês. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a mulher já chegou aqui com os sintomas crônicos da doença. Ela já estava doente há mais de 30 dias e havia contraído a febre no país onde mora, que enfrenta a epidemia da doença. Este é o segundo caso da febre chikungunya em Manaus. O primeiro foi de uma venezuelana que veio visitar parentes no início deste mês. Nos dois casos, todas as medidas foram tomadas para evitar a disseminação do vírus. Lembrando que a doença é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue. E os sintomas são parecidos, só que mais intensos. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. Marcia Lasmar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo de rato? Morro de medo, Amaral. Morro de medo de rato. Faz cara de medo aí, Marcia Lasmar. cara de medo. É o medo controlado, Amaral. Estou morrendo de medo, mas eu estou controlando. Eu acho que o rato mordeu a Marcia Lasmar, direito. Aí eu olho para ele assim e falo, Robson, Robson. aí o Robson já correu há muito tempo. Como é o nome do rato é Robson? Que conversa é essa, Marcia Lasmar? Eu chamo o Robson para matar o rato. Como é? Eu chamo o Robson para matar o rato. Estou chamando o Robson. Vem aqui, vem aqui, Carlinhos. 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 É na câmera, Carlinhos. É na câmera. Não, deixa ele vir. Agora venha. Era com a câmera, mas agora vem aqui mesmo. Todo mundo vai ter que caber aqui na câmera do Cidomir. Tu viu só? Oi, Bárbara. Não, gente. A pessoa chama, vem com ele. Olha, diretor. Ele vem. Digo, vem aqui, Carlinhos. Eu estou cabindo com a câmera, ele vem. Está tudo, meu filho. Olha, mas ela falou nome do rato, né? Não, não vem mudar de assunto não, que a pauta agora é tu. Fica aqui, fica aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medo de rato? Não, não. Tem sim. Tem, não. Todo mundo tem medo de rato. Quando eu pego rato, eu pego rato com pega-rato. Com a ratoeira. Tem. Hoje quase nem quanto mais, mas é o... Como é o pega-rato? Um adesivo assim, um triângulo. que vem uma cola, aí você põe lá, olha que ele passa todos os dias. Chega ele vai... É, exatamente. É o seguinte, né? Como é que é? A catita. Não é? Eu já peguei catita com pega-rato. É mesmo, Marcelo. Na minha antiga house dance? E aí depois que fica pregado lá, o que é que faz? Cola ela de novo, joga no lixo, amarra o saco e vai lá na lixeira. É mesmo. É assim. Mas olha, eu vou falar pra vocês, fiquem os dois aqui, eu vou falar pra vocês que tem um local aqui da cidade de Manaus que não tem pega-rato que dê jeito. E a proliferação desses roedores, Marcelo Asmai e seu Carlinhos, é muito séria, porque transmite doenças. E uma delas é a leptospirose, que pode ser mortal. E os casos este ano, seu Carlinhos, os casos de leptospirose este ano, Marcelo Asmai e seu Carlinhos, aumentaram bastante. E isso por causa da cheia. Tem um local, inclusive, que gente já morreu e o pessoal está apreensivo, como a gente vai acompanhar, juntos, aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. Lixo e igarapé. O ambiente ideal para ratos. Quem vive em palafitas pelos igarapés da cidade reclama da presença dos roedores. Tem muito rato. De vez em quando, eles passeiam na casa, faz mau barulho. Tem muito rato aqui mesmo, em casa. E é perigoso, né? E é perigoso, né? Leptospirose, tudo isso. É perigoso a gente pegar. Graças a Deus, em casa de ninguém, adoeceu por causa disso. Um dos perigos para quem mora nessas condições é a leptospirose. A doença é transmitida pelo contato com a urina de ratos. O aumento das chuvas neste mês faz crescer os casos de contaminação. No ano passado, a Fundação de Medicina Tropical registrou 36 casos de leptospirose. Este ano, até o mês de julho, já foram registrados 39. Para os especialistas, o aumento está diretamente ligado ao período de enchente, que este ano foi prolongado. Há uma questão ambiental em que os ratos, que são os portadores dessa bactéria, eles eliminam essa bactéria através da urina e a água da enchente faz uma dispersão dessa bactéria. Esta moradora do Beco Duque, na Praça 14, zona centro-sul, conta que quando chove, os ratos aparecem. Eles entram na minha casa, no fogão, no guarda-roupa, na pia. De noite, eu tenho que botar a cachorra amarrada para eles não entrarem em cima da pia. O morador do local morreu depois de ser infectado por leptospirose. Já faz quatro anos, o Kuk, que a gente chamava ele, ele estava debaixo da cadeia, ele estava deitado lá, que tinha um furão, e o rato passou e mexeu, né? Em cima da boca dele. Então, ele ficou na casa dele. Quando passou três dias na casa dele, quando ele foi para o hospital, já era. Depois de quatro dias, ele faleceu. A doença tem sintomas parecidos com o da gripe, por isso é preciso ficar atento. Muita febre, dores de cabeça, perde o apetite, tem uma fraqueza e dores musculares. O que chama a atenção é a dor muscular. É necessário ter atenção principalmente com as crianças. Usar calçados e evitar áreas alagadas pode prevenir a infecção por leptospirose. E quando chove, principalmente nesse horário, agora está chovendo aqui na zona centro-sul da capital, não sei se está chovendo aí na zona norte, na zona leste, na zona centro-sul, eu sei que está. E essas imagens são da zona centro-sul de Manaus, em uma área de Igarapé, que é ocupada, e que os moradores têm problemas com a proliferação de roedores, principalmente a proliferação de ratos. a água sobe, Marcia Lasmar, e no momento em que a água sobe, o rato não tem abrigo. E ele vai procurar exatamente o local que está seco e quentinho. E aí eu te pergunto, qual é esse local? Dentro das casas das pessoas, é para lá que ele vai, dentro da nossa residência, da sua residência. E lá ele faz xixi. E o xixi é que transmite a leptospirose juntamente com toda essa contaminação e outras sujeiras e outras doenças também, infectocontagiosos, que são levadas para dentro das nossas casas por causa de áreas alagadas. É por isso que é extremamente importante chamar o filho e dizer, não dá para brincar nessa água. Aqui não é banho, aqui não é balneário, não se joga nessa água para não trazer a criançada aí com doença também e a criançada também ficar doente. Tem que chamar as crianças para essa consciência. Tem que tentar trazer as crianças para essa consciência. Porque o normal da criançada, Amaral, é ver uma poça d'água e já quer brincar. Pois é. E elas não podem brincar nessa água, porque essa água é extremamente contaminada. Ouvindo você falar isso, eu lembrei daquele caso que nós mostramos aqui por meio do nosso link ao vivo, lá no Mauazinho, que enquanto a Tatiana Sobreira mostrava ali os problemas de infraestrutura, a criançada estava dentro do Igarapé poluído. Uma situação perigosa que traz riscos sérios à saúde e que só vai poder mudar no momento em que a gente não tiver mais esse tipo de cenário na nossa cidade de Manaus. Como é que se faz isso? Primeiro, combatendo a ocupação irregular dessas áreas de Igarapé. Como é que se faz esse combate? É muito simples. Investindo em política pública eficiente, de moradia, de habitação, é claro, principalmente isso, mas também investindo na qualidade de vida por meio da educação e da geração de empregos. São 11 horas e 46 minutos para a gente mudar um pouquinho de assunto. Minha amiga Marcela Asmar está pronta? Está pronta, Marcinha? Sim, Amara, eu estou esperando. Diz aí, diz aí. Deixa comigo, Amara, olha só, você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco do programa da Comunidade pelo 3307-3951 e 3307-3952. Agora, preste atenção nessa dica. Quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Na TIM é assim. Com o Liberty Controle Express por apenas R$ 29,90 mensais, você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil, local, e DDD com 41. E tem R$ 10 em créditos para mandar torpedos, navegar na internet e ligar para números de outras operadoras. É simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Se você não é TIM, mude já para o Liberty Controle, que você mudando para o Liberty Controle Express, você pode usufruir dessa vantagem. Já se você é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral. São 11 horas e 47 minutos. Diretor, estou aqui pensando o que está escrito aqui, diretor. Aqui no Agora Impresso. Estava tentando... Mostra aqui, Sidomi. O que está escrito aqui? Aqui, ó. Nopa, Noga... O que está escrito? Nopay no game. Hã? Isso é muito cheio de graça. Nopaga. É isso? É nopay. Nopaga. O que está escrito, diretor? Me ajuda aí. Rapaz, o Agora Impresso, hoje? Está demais. Marcelo Asmar, faz uma gentileza. Marcelo Asmar, tenta traduzir. Depois você me diz o que está. 11h48. Imagens da Arena Amadeu Teixeira na tela do Agora. Coloca aqui para mim enquanto a Marcelo Asmar se diverte com o Agora Impresso. Está chovendo aqui e lá ainda não está. Lá faz sol. E sol intenso, meu companheiro. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre a venda de ingressos que já começou e promete mais uma vez lotar a Arena da Amazônia. 11h48, intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.